Jota Lennon, o menino do rodeio, o mais novo locutor de rodeio profissional do Brasil. Chega a Guasca, Jotinha! Comprei uma regrinha do farinha e do bareta, o nome da regrinha é regrinha mijoleta. Comprei uma regrinha do farinha e do bareta, o nome da regrinha é regrinha mijoleta. Pula mijoleta, pula mijoleta, pula mijoleta, futebol vai fazer careta. Pula mijoleta, pula mijoleta, pula mijoleta, futebol vai fazer careta. Mijoleta é uma regrinha criada no chapadão, tratada com carinho, mas não dá mole pra pião. Mijoleta é uma regrinha, campeã no carretão, tratada com carinho, mas não dá mole pra pião. Pula mijoleta, pula! Pula, pula, pula! Abriu, caiu, quem pisco não viu, copiou com meu poeira e todo mundo riu. Abriu, caiu, quem pisco não viu, copiou com meu poeira e todo mundo riu. Comprei uma regrinha do farinha e do bareta, o nome da regrinha é regrinha mijoleta. Pula mijoleta, pula mijoleta, pula mijoleta, pula mijoleta, pula mijoleta, futebol vai fazer careta. Pula mijoleta, pula mijoleta, pula mijoleta, futebol vai fazer careta. Mijoleta é uma regrinha criada no chapadão, tratada com carinho, mas não dá mole pra pião. Mijoleta é uma regrinha criada no chapadão, tratada com carinho, mas não dá mole pra pião. Pula mijoleta, pula! Abriu, caiu, quem pisco não viu, copiou com meu poeira e todo mundo riu. Pula mijoleta, pula mijoleta, pula mijoleta, pula mijoleta, pula mijoleta, futebol vai fazer careta. Pula mijoleta, pula mijoleta, pula mijoleta, pula mijoleta, futebol vai fazer careta.